Bora! Minha obra bala e solta o zoio, vamos ao seu forró, menino Meu pai chegou, papai, mas eu traço um bujão aí em todo o Brasil Chegou o fim de semana, eu vou partir pra bebedeira Vou sair beber cachaça, vou cair na bagaceira Sair com meus amigos, tá perdido na mulher Chamar o amigo Gui e vou partir pro cabaré Chegou o fim de semana, eu vou partir pra bebedeira Vou sair beber cachaça, vou cair na bagaceira Sair com meus amigos, tá perdido na mulher Chamar o amigo Gui e vou partir pro cabaré Chegou o fim de semana, eu vou partir pra bebedeira Que se não parece meu soco, soube, soube, bebe Caso estou no gato, não é meu Chegou o fim de semana, eu vou partir pra bebedeira Vou sair beber cachaça, vou cair na bagaceira Sair com meus amigos, tá perdido na mulher Chamar o amigo Gui e vou partir pro cabaré Chegou o fim de semana, eu vou partir pra bebedeira Vou sair beber cachaça, vou cair na bagaceira Sair com meus amigos, tá perdido na mulher Chamar o amigo Gui e vou partir pro cabaré Bora Bim! 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 Bora Bim!井 de Halle É só o burin da Opa Separado Mas você sabe o que eu que valo Get what I want EQ Plantity Keep Abg Que se não parece meu soco, soube, vou partir pro cabaré Então você paga a primeira parcela e aproveita durante 7 dias Se você gostar, você continua e paga as outras Mas caso você não gostar, seu dinheiro é devolvido e aí você só não vai É o piseiro que esperou E o Brasil conquistou Isso é GSD, tá pegada com o piseiro Ela quer se casar comigo, só que eu sou desmantelho de dia Eu tô em casa de noite, eu vou com o piseiro Ela me trancou em casa e eu pulei, foi a janela, já avisei Por aqui, hoje o piseiro me espera Puxe no piseiro, a volta já tá no pé Já subi no arzão Vem com GSD que vai tocar no paredão A volta já tá no pé, já subi no arzão Vem com GSD que vai tocar no paredão Puxe no piseiro Ou se prepare que a barra já vai começar Que o vaqueiro já chegou e a bagaceira vai lá Chegou, chegou o vaqueiro Pega dor no piseiro Eu tô com a racina, pega E aí Olha Fante altos Espante altos